Olá, boa noite. Juros do cartão de crédito viram bomba relógio no bolso do consumidor. Os desafios do trânsito de Porto Alegre na semana que marca os 244 anos da cidade. Hospital de Clínicas apresenta equipamento que vai testar o uso de drogas por motoristas. Desarticulada a quadrilha de roubo e clonagem de veículos no Rio Grande do Sul. E o projeto que leva a música às paradas de ônibus. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Cartão de crédito e cheque especial. Sempre que falta dinheiro na carteira, milhões de brasileiros caem na tentação de aumentar a renda com essas opções de crédito. Mas é preciso ter cuidado para que a ajuda não vire um pesadelo, especialmente em tempos de juros cada vez mais elevados. Que os juros do cartão de crédito e do cheque especial são altos, muita gente já sabe. Eu não uso rotativo. Não. E posso confessar que recentemente tem evitado parcelar no cartão de crédito. Porque vai acumulando. Vai acumulando, então tem preferido comprar para um vencimento único. Prefiro aguardar um pouco, esperar um pouco, mas prefiro comprar à vista. Os catástrofes de juros do Brasil estão descontrolados, estão fora do patamar normal. Se deixar para pagar atrasado até valor mínimo, aí que a gente nota a diferença dos juros, que é absurdamente alta. E os cuidados ao utilizar essas formas de crédito precisam ser redobrados. Segundo dados do Banco Central, quem entrou no cheque especial pagou no mês passado. Uma taxa de 293,9% ao ano. Maior patamar desde julho de 1994. Os juros cobrados no cartão de crédito atingiram 447,5% ao ano em fevereiro. A alta é de oito pontos percentuais em relação ao mês anterior. O índice é o maior da série histórica iniciada em 2011. Entre os motivos para a elevação dos juros está o aumento da inadimplência, o crescimento do desemprego e a taxa Selic, que está em 14,25%. Já que tem a facilidade aqui do crédito na minha mão, sem precisar pedir para ninguém, ele acaba utilizando isso adicionalmente à própria renda, achando que isso compõe a renda dele. Ele olha o extrato e pensa, opa, tem R$ 1.500,00, mais R$ 1.500,00 de cheque especial, então tem R$ 3.000,00 disponíveis. Então ele trabalha já com o limite do cheque especial como uma extensão da renda dele. Isso é bastante perigoso pelas elevadas taxas que hoje estão sendo praticadas. Para fugir do endividamento, vale seguir algumas orientações. Caso ela tenha uma boa disciplina, mas por alguma razão ou outra mais estrutural das finanças dela, ela não consiga então fazer os pagamentos, ela se obriga a utilizar esse tipo de crédito por uma necessidade extraordinária. Então que esse crédito ela utilize por pouco tempo e se for o caso, fale com o gerente do banco, com alguma pessoa que auxilia e tome um crédito mais barato. Regina mudou de hábito e hoje busca estabilidade financeira. Eu não tinha uma educação financeira, então por conta disso eu acabei me endividando. Então eu achei melhor não ter mais cartão de crédito. Eu estou tentando viver sem dívidas e dormir tranquila. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que roubava, furtava e clonava caminhões no Estado. A Operação Truck cumpriu ordens de prisão e mandados de busca e apreensão em diversos municípios. As investigações começaram em maio do ano passado. 14 pessoas foram presas nesta quarta-feira. Entre elas, dois líderes da quadrilha. O proprietário dessa oficina especializada em Canoas foi preso hoje pela manhã. No local que ainda está sob inspeção, a polícia já encontrou dois caminhões e uma caminhonete com irregularidades, como chassi adulterado e placas que não correspondem ao veículo. Também foram encontrados cinco blocos de motor com numeração suprimida e material para fazer adulteração de chassi. A quadrilha agia em vários pontos do Estado. Segundo a polícia, o dono da oficina é o principal receptador em Canoas. A organização criminosa chegava a roubar 20 caminhões por mês. Os roubos eram feitos sob encomenda. Esses intermediários ou atravessadores solicitavam aos puxadores, os ladrões, aqueles que efetivam o furto ou o roubo, para eles irem atrás daqueles modelos. Efetivavam, localizavam, geralmente em pós de gasolina ou restaurantes utilizados pelos caminhoneiros. Faziam a subtração, a partir de levavam para bretes, que a gente chama de bretes, onde os caminhões ou lá eram clonados ou desmanchados. E depois disso, encaminhados aos receptadores. Na operação de hoje, foram expedidos 43 mandados judiciais, sendo 23 de busca e apreensão e 20 de prisão. Na parte da manhã, 14 pessoas foram presas. Elas vão responder por roubo, furto, formação de quadrilha, receptação e adulteração de identificação de veículo. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre passou dos 10% em fevereiro. 186 mil pessoas estão desempregadas. Em relação a janeiro, a alta é de 0,4%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Fundação de Economia Estatística. Os setores que mais fecharam vagas foram serviços, construção e indústria de transformação. Já o comércio apresentou crescimento. A previsão para a região central do Rio Grande do Sul é de céu, com muitas nuvens e curtos períodos de sol. Os termômetros oscilam entre 17 e 29 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 28. Calor ameno também em Cachoeira do Sul, com as temperaturas chegando a 28 graus. E ainda nesta edição, conheça o projeto que leva a música às paradas de ônibus da capital. E logo após o intervalo, desenvolvido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Drogômetro vai testar o uso de substâncias psicoativas por motoristas. A gente já volta. Dia claro com pouca nebulosidade em Bagé, nesta quinta-feira. A temperatura chega a 26 graus. Em Pelotas, não é muito diferente. Os termômetros oscilam entre 17 e 27 graus. O litoral sul também terá sol entre poucas nuvens. A mínima prevista para Rio Grande é de 16 e a máxima de 25 graus. O preço do transporte público está mais caro na capital. Depois que o Superior Tribunal de Justiça derrubou a liminar que suspendia o aumento das passagens, a tarifa de ônibus voltou a custar R$ 3,75 e a dos lotações R$ 5,60. Para quem usa o cartão TRI, os créditos com os valores antigos valem por 60 dias a contar da data de aquisição. O Brasil está mais próximo de utilizar drogômetros para punir crimes de trânsito. Em abril, o Centro de Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre começam a testar nas ruas equipamentos importados que revelam o uso de substâncias psicoativas. Os testes vão ser feitos com motoristas voluntários. Até o fim do ano, a pesquisa deve indicar o aparelho mais adequado para o país. Todo motorista que dirige sob efeito de álcool sabe que um teste de bafômetro positivo é suficiente para suspender o direito de dirigir. Mas e se a substância que tem efeito sobre os reflexos for maconha, cocaína, anfetaminas, êxtase ou outras drogas? Em discussão está o drogômetro, equipamento que detecta essas substâncias na saliva do condutor. Porque tem muitos caminhoneiros que na base do ribite, na base de drogas, senão não viajam, não completam o horário de viagem deles, entendeu? É um aparelho que vem para ajudar? É, para ajudar, com certeza. Drogado não tem que dirigir, né? Acho que é muito risco. Quem não usa fica correndo risco na rua. Vem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre a pesquisa que a partir de abril vai testar nas blitzes do DETRAN e da Polícia Rodoviária Federal a eficácia de cinco aparelhos, produzidos na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Eles foram escolhidos por critérios como manuseio, rapidez nos resultados e custo. Além da capacidade de identificar as principais drogas consumidas no país. Existe uma abordagem dos veículos e todo aquele condutor que for impedido por qualquer tipo de infração de seguir na direção ele será convidado a participar dessa pesquisa científica. Embora seja um crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito nenhum motorista que eventualmente for flagrado com a presença de drogas no organismo vai ser multado. O objetivo é pesquisa, é identificar entre os cinco aparelhos qual o que melhor se adequa à realidade brasileira. Os 250 voluntários não terão seus dados divulgados. O que importa são as informações sobre como agem no trânsito e a comparação de testes, considerando o resultado do drogômetro que é mais geral e da prova confirmatória que será feita em laboratório. Uma quantidade pequena de saliva de aproximadamente um mililitro que é colocada em diferentes aparelhos para análise e essa mesma saliva é estocada para ser analisada posteriormente em testes de laboratório mais sofisticados. A ideia é que esse tipo de estudo não seja um estudo de invasão uma vez que o objetivo não é punir, é conhecer a realidade do motorista. A expectativa é apresentar os resultados da pesquisa até outubro mas para entrar em atividade, os drogômetros dependem de homologação do Conselho Nacional de Trânsito e ainda de leis que regulamentem a criminalização do uso de drogas ao dirigir. Tão logo haja a homologação deste equipamento nós implantaremos em todas as fiscalizações de trânsito porque é uma ferramenta muito importante para retirar os infratores, os malfeitores aquelas pessoas que não têm condições de ocupar o espaço público as demais pessoas. E o trânsito é um dos desafios que precisa ser enfrentado pela capital gaúcha. Ao longo dos seus 244 anos, Porto Alegre viu a população crescer e com isso aumentou também a frota de veículos. Para avaliar de perto o desafio diário enfrentado pelos motoristas um especialista circulou com a nossa reportagem pelas ruas da cidade. O psicólogo Rodrigo Vargas de Souza trabalhou seis anos como agente da IPTC. Conhece bem os conflitos do trânsito e também da mente humana. Convidamos ele para um passeio de carro no horário de pico do trânsito de Porto Alegre. Logo no início, já visualizamos o primeiro conflito. O trânsito nesse horário é congestionado. Pelo último levantamento do DETRAN, Porto Alegre tem uma frota de mais de 800 mil veículos para uma população de um milhão e meio de habitantes. É quase um carro para cada dois habitantes. O ser humano parece se tornar cada vez mais mecanizado, tanto no sentido físico, dos avanços tecnológicos também que proporcionam, como também no sentido social. O ser humano mais distante, mais frio. Há também a dificuldade de aceitar outros agentes no trânsito, como os pedestres, os motociclistas e os ciclistas. Se há a consciência de que a bicicleta também é uma espécie de veículo que tem os mesmos direitos e deveres que qualquer carro. Mas talvez o maior problema nessa equação seja a complicada relação que se estabelece entre motorista e o automóvel. Essa impressão que o carro te passa é de empoderamento, tanto social, quando tu tem um carro um pouco de melhor qualidade do que o teu vizinho, quanto física mesmo. Tu, dentro de um carro, hoje em dia, cada vez com mais aparato tecnológico, segurança, tu te sente mais seguro. Como andar acompanhado de um psicólogo pelo trânsito é uma coisa rara, é mais fácil ter em mente duas coisas. Gentileza e educação. Servem para o trânsito e servem para a vida. Entrou em vigor esta semana o novo valor das passagens de ônibus de lajeado no Vale do Taquari. A tarifa subiu de R$ 3,10 para R$ 3,40. Já no transporte seletivo, o preço passou de R$ 4,00 para R$ 4,50. A cidade não tem sistema de bilhetagem eletrônica. A região oeste do estado terá uma quinta-feira de sol com pouca nebulosidade. As temperaturas oscilam entre 17 e 29 graus em Uruguaiana. São Borja também terá um dia de calor ameno, com máxima prevista de 30 graus. Em Alegrete, a previsão é idêntica, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Pelo segundo ano consecutivo, o estado vai fazer parte do dia de cooperar. No lançamento do evento, que ocorreu hoje na capital, as cooperativas foram convidadas a participar. O dia C, como é conhecido, acontece em 2 de julho e é considerado a maior ação de voluntariado do Brasil. O dia C funciona como uma corrente do bem. Trabalhadores de cooperativas atuam como voluntários para atender gratuitamente a população. São oferecidos serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e conscientização socioambiental. No ano passado, as cooperativas gaúchas participaram com 99 projetos, beneficiando mais de 100 mil pessoas graças ao apoio de 4 mil associados. No estado, 3 milhões de pessoas são sócias de cooperativas, entidades que atuam no desenvolvimento das cadeias produtivas regionais. A Fundação de Economia Estatística nos aponta que o cooperativismo paga 30% de salário superior às empresas privadas do Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes pela ação das cooperativas, porque quando no ano passado, e há dois anos atrás, se trabalhava a questão do leite compensado, não tinha nenhuma grande cooperativa com planta industrial com leite danificado. O evento está previsto para ocorrer no Dia Internacional do Cooperativismo, 2 de julho, em pelo menos 120 municípios gaúchos. A nebulosidade aumenta nesta quinta-feira sobre a capital, mas o sol aparece de vez em quando. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 30 graus. Em Novo Hamburgo, o dia também terá muitas nuvens e períodos curtos de sol. Máxima de 31. No litoral norte, a previsão é a mesma. A máxima deve chegar aos 28 graus em Tramandaí. E assista depois do intervalo. Projeto leva a música às paradas de ônibus da capital. É o que a gente mostra daqui a pouco. Uma quinta-feira de temperaturas amenas na Serra Gaúcha. O sol aparece rapidamente em meio a muitas nuvens. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima 25. Passo Fundo tem previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e máxima de 28 graus. Já a Ijuí terá céu com muita nebulosidade e curtos períodos de sol. Os termômetros marcam até 29 graus. Entra em vigor amanhã o reajuste anual dos medicamentos. O percentual do aumento ainda não foi divulgado. Mas a Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos estima que a alta chegue a 12,5%. O índice é superior ao da inflação oficial registrada nos últimos 12 meses, que ficou em 10,36%. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra sete parlamentares e ex-parlamentares do Partido Progressista, investigados na Operação Lava Jato. Entre eles está o deputado federal gaúcho José Otávio Germano. A Procuradoria pede que todos respondam pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa de José Otávio disse que só vai se manifestar depois de tomar conhecimento do teor dos inquéritos. A história das Ilhas do Guaíba tem uma forte influência das tradições açoriana e afrodescendente. E a preservação dessa cultura ganhou reforço com a criação do Museu das Ilhas. O burburinho da metrópole não se ouve daqui desse lado. A capital gaúcha mostra sua face ribeirinha. A vida ainda tem um balanço natural. Estamos na Ilha da Pintada, uma das mais populosas do arquipélago. Com a construção da Ponte do Guaíba, no final da década de 50, que liga o bairro à capital, casas tomaram extensos pontos do território. E o lugar enfrenta o desafio de preservar a sua biodiversidade. Entre residências luxuosas e comunidades em situação de vulnerabilidade, com frequências roladas por alagamentos, o arquipélago guarda locais históricos. Mas é preciso percorrer as ruas e descobrir esse legado. Essa é a proposta do Museu das Ilhas. Uma pesquisa de quase 20 anos, a gente tenta colocar nos espaços as histórias mais importantes de um povo. E o Ilhéu, então, tem muita história. Porque os açorianos, há mais de 250 anos, chegou aqui. E aqui, eles chegando, eles construíram a sua vida. O percurso na Ilha da Pintada tem 25 estações instaladas ao ar livre e um roteiro que revela belezas naturais, fatos sobre os ilhéus e a importância do local para a história gaúcha. Sente a vontade das pessoas de buscarem essa história. Estou vendo aqui muitos jovens trabalhando, muitos jovens envolvidos com isso, querendo montar um museu que conte a história, os espaços, cada espaço pensado. Acho que isso vai crescer. Mais informações sobre o passeio, que tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estão no site museudailhadapintada.org. E em meio à barulheira cotidiana da capital gaúcha, a música pode representar uma espécie de oásis para os ouvidos. É o que faz o projeto Sons na Parada. Dois músicos recepcionam os usuários do transporte coletivo com boa música nos pontos de ônibus. Mas na semana do aniversário de Porto Alegre, a arte musical também ganha outros palcos. Em um dia comum, ponto de ônibus cheio. Hora de voltar para casa. Os músicos Ana e Bono fizeram sucesso na Parada da Rua José Bonifácio. Muito bom, bem tocado, de São Môncio. Alegre. Pegar esse ônibus, tá? Muito obrigada. Muito bonito. Ônibus chega, ônibus sai e o público se renova. As palmas mostram que a música melhora o clima. A cultura e a arte são capazes de distensionar relações urbanas, né? Na hora de dar volta para casa, ter arte, música, circo, teatro, recebendo elas entre o trabalho e a chegada em casa, é um distensionamento e é isso que é essa proposta. Das paradas de ônibus para a escadaria da Igreja Nossa Senhora das Dores, a música tem diversos palcos em comemoração ao aniversário da capital. Em frente à Igreja Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 50 integrantes da Orquestra Vila-Lobos fizeram uma apresentação de uma hora, que começou com um trenzinho caipira. A orquestra nasceu na Escola Municipal Hitor Vila-Lobos, na Lomba do Pinheiro, há 23 anos. Essa é a quinta vez que a meninada, que tem entre 11 e 23 anos, se apresenta na semana de aniversário da cidade. A escadaria já está se tornando um palco familiar para todos nós. Toda meninada parece que se mobiliza mais, existe todo um cuidado maior ainda nos preparativos e muito envolvimento da comunidade, das famílias, que são todas muito orgulhosas de terem seus filhos participando desse projeto. É um projeto muito importante. E a orquestra é fantástica, né? É um projeto muito importante também de resgate das crianças da escola e tal, né? É uma oportunidade para eles, assim, para a gente poder apreciar o trabalho na Semana de Porto Alegre, assim. Estão muito satisfeitos. Todos ficaram satisfeitos. E a prova, mais uma vez, são as palmas. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! E a prova, mais uma boa noite para você e até lá! E a prova, mais uma boa noite para vocês!